Bom dia, e hoje nós vamos terminar o livro de Neemias, dos capítulos 7 a 13. Vem Espírito Santo, nos batiza nessa nova manhã, no sangue de Jesus, e nos dê a graça de escutarmos as palavras de Deus e a colocarmos em prática. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 7 Logo que foi restaurada a muralha e colocadas os bastentes das portas, foram nomeados porteiros, cantores e levitas. Confiei a defesa da cidade a Anani, meu irmão, e a Ananias, comandante da cidadela, porque era um homem fiel e temente a Deus. Odenei-lhe, então, que não abrissem as portas de Jerusalém, enquanto não viesse o calor do sol. À tarde, enquanto os guardas estivessem ainda em seus poços, colocaríamos as trancas e fecharíamos as portas. E durante a noite, estabeleceríamos guardas recrutadas entre os habitantes de Jerusalém. Cada um devia montar guarda em seu poço, diante de sua própria casa. Recenseamento dos repatriados A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes e as moradias não estavam ainda todas reconstruídas. Mas Deus inspirou-me, então, que reunisse as pessoas importantes, os magistrados e o povo para fazer o recenseamento. Descobri o registro genealógico dos que tinham voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito que se segue. Entre os exelados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos. Esses são os habitantes da província que se puseram a caminho para retornar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua localidade. Voltaram sobre o camão de Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ranias, Naami, Mardoqueu, Beuzá, Besfarate, Beguai, Naume e Gbaama. Esse é o recenseamento dos israelitas. Filhos de Asgabe, 2322, filhos de Adonican, 667, filhos de Beguai, 2067, filhos de Adin, 655, filhos de Ater, isto é, do ramo de Ezequias, 98. Filhos de Azum, 328, filhos de Bezai, 324, filhos de Fareg, 112, filhos de Gabaão, 95, habitantes de Belém e Netofá, 188, habitantes de Anatote, 128, habitantes de Betiasmote, 42, habitantes de Cariatarim, de Scafira e de Berote, 743, Habitantes de Ramai e de Gabá, 621, habitantes de Máquimas, 122, habitantes de Betel e Ai, 123, habitantes de Nebo, 52, filhos de um outro Elã, 1.254, filhos de Arim, 320, habitantes de Jericó, 345, Filhos de Lode, de Adide e de Enon, 721, filhos de Senaá, 3.930, Sacerdotes, filhos de Jedaias, da casa de Josué, 973, filhos de Hermes, 1.052, filhos de Fazur, 1.247, filhos de Arim, 1.017, Levitas, filhos de Josué e de Cadimiel, descendentes de Odovias, 74, cantores, filhos de Asaf, 148, Porteiros, filhos de Celum, filhos de Até, filhos de Telmão, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobai, 138, nátineus, filhos de Sia, filhos de Sassufa, filhos de Tabaote, filhos de Seros, filhos de Sia, filhos de Fadon, filhos de Filebana, filhos de Agaba, filhos de Selmai, filhos de Anã, filhos de Gidel, filhos de Gaar, filhos de Rayás, filhos de Razim, filhos de Nekoda, Filhos de Gazém, filhos de Osá, filhos de Fasca Filhos de Besai, filhos de Munim Filhos de Nefuzim, filhos de Babuque Filhos de Acufa, filhos de Aru Filhos de Aslute, filhos de Meidá Filhos de Merzá, filhos de Bercós Filhos de Cícera, filhos de Tema Filhos de Nazis, filhos de Atífar Filhos dos servos de Salomão Filhos de Sotai, filhos de Soferete Filhos de Feruda, filhos de Aala Filhos de Arcon, filhos de Guidel Filhos de Safatias, filhos de Atil Filhos de Fogarete, Azebaim Filhos de Amon Total dos Natineus e dos filhos dos servos de Salomão 392 Eis aqueles que partiram de Telamela De Telarsa, de Querube, Adom e Emé Não conseguiram provar sua origem israelita Nem tornar conhecida sua família e descendência Filhos de Dalaias, filhos de Tobias Filhos de Necoda, 642 Dentro de sacerdotes, filhos de Obias, filhos de Acós Filhos de Bersalé O qual, tendo desposado numa das filhas de Bersalá e Galadita Foi chamado pelo seu nome Procuraram estabelecer sua genealogia Mas não conseguiram descobrir Assim foram excluídos do sacerdócio O governador proibiu-lhes comer das coisas sagradas Até que se pudesse encontrar um sacerdote qualificado Para consultar Deus pelo urim e tumim Toda a Assembleia perfazia um total de 42.370 pessoas Sem contar seus servos e servas Que eram em números de 7.337 Havia com eles 245 cantores e cantoras Tinham 736 cavalos 245 burros 435 camelos E 6.720 jumentos Alguns chefes da família Fizeram donativos para os trabalhos O governador doou ao tesouro mil dáricos de ouro 50 taças e 50 e 30 túnicas sacerdotais Muitos chefes da família Doaram ao tesouro 20 mil dáricos de ouro E 2.200 minas de prata Enfim, o resto do povo doou 20 mil dáricos de ouro 2.000 minas de prata E 67 túnicas sacerdotais Foi assim que os sacerdotes e levitas Os cantores e os porteiros As pessoas do povo Os natineus e todos os israelitas Estabeleceram-se em suas respectivas cidades Assim, quando chegou o sétimo mês Os israelitas estavam instalados em suas cidades e casas Capítulo 8 A leitura solene da lei Todo o povo se reuniu então como um só homem Na praça que ficava diante da porta da água E pediu a Ezra, o escriba Que trouxesse o livro da lei de Moisés Que o Senhor tinha prescrito a Israel O sacerdote Ezra trouxe o livro da lei Diante da assembleia de homens, mulheres E de todas as crianças que fossem capazes de compreender Era o primeiro dia do sétimo mês Ezra fez então a leitura da lei Na praça que ficava diante da porta da água Desde a manhã até o meio-dia Na presença dos homens, das mulheres E das crianças capazes de compreender Todos escutavam atentamente a leitura O escriba Ezra expostou-se Num estrado de madeira Que tinha construído para a ocasião A seu lado encontrava-se à direita Matatias, Sema, Armias, Urias, Elcias e Mazias À sua esquerda estavam Fadaias Misael, Melquias, Azum, Asbadanas, Zacarias e Mesolã Ezra abriu o livro à vista de todo o povo Pois estava em um lugar mais elevado do que a multidão Quando o escriba abriu o livro Todo o povo se levantou Ezra bendice o Senhor, o grande Deus Ao que todo o povo respondeu levantando as mãos Amém, amém Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor Com a faça por terra E Josué, Barni, Serebias, Jamim, Acude, Sabatai, Odias, Mazias, Celita, Azarias Josabarde, Eanã, Falaias e outros levitas Explicavam a lei ao povo E cada um ficou no seu lugar Linham distintamente no livro da lei de Deus E explicavam o sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura Depois Neemias, o governador, Ezra, sacerdote e escriba E os levitas que instruíam o povo Disseram a toda a multidão Esse é um dia de festa consagrada ao Senhor nosso Deus Não haja aflição nem lágrimas Porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei Neemias disse-lhes Ide para as vossas casas Fazei um bom jantar Tomai bebidas doces E repartir com aqueles que nada tem pronto Porque esse é um dia de festa consagrada ao nosso Senhor Não haja tristeza Porque a alegria do Senhor será a vossa força Os levitas acalmavam o povo Silêncio, diziam eles Esse é um dia santo Nada de tristeza E todo o povo se foi para beber e comer Das porções aos pobres E entregar-se as grandes alegrias Porque tinham compreendido o sentido das palavras Que lhes foram explicadas No segundo dia Os chefes da família de todo o povo Os sacerdotes e os levitas Reuniram-se junto da escriba Ezra Para examinar o texto da lei Encontraram escrito na lei Que o Senhor havia dito Pelo ministério de Moisés Que os israelitas deviam avivitar debaixo de tendas Durante a festa do sétimo mês E que se devia proclamar e publicar Em todas as cidades em Jerusalém O seguinte aviso Ir de a montanha E trazer ramos de oliveira cultivada E de oliveira selvagem Ramos de mirta Ramos de palmeiras E de árvores frondosas Para fazer cabanas Segundo está prescrito Então o povo foi e trouxe ramos E construíram as cabanas Nos terraços de suas casas Nos pátios Nos atras do templo Na praça da Porta da Água E na praça da Porta de Efraim Todos aqueles que tinham voltado do cativeiro Fizeram cabanas E nelas habitaram Desde o tempo de Josué Filho de Num Até aquele dia Os israelitas não tinham feito coisa semelhante E houve por isso Grande regozijo Foi feita a cada dia Uma leitura da lei de Deus Desde o primeiro dia da festa Até o último Celebraram a festa durante sete dias E no oitavo dia Houve uma assembleia solene Para encerramento Segundo prescrevia o rito Capítulo 9 Rito de expiação No vigésimo quarto dia do mês Vestidos de sacos E com a cabeça coberta de pó Os israelitas reuniram-se Para um jejum Evitavam contato com os estrangeiros E se apresentaram Para confessar seus pecados E as iniquidades de seus pais De pé em seus lugares Escutaram a leitura da lei do Senhor Seu Deus Durante o quarto do dia Durante o outro quarto do dia Confessaram seus pecados E prostraram-se diante do Senhor Seu Deus Josué Benuí Cadimiel Seu Deus Benuí Benuí Sarebias Benuí Canani Disseram Disseram Levantai-vos Bendizei o Senhor Vosso Deus De eternidade em eternidade Seja bendito o vosso nome glorioso Com toda sorte de louvores e bênçãos Sois vós, Senhor Vós somente que fizesse o céu do céu E todo o seu exército A terra E tudo o que ela contém O mar E tudo o que nele se encerra Sois vós Quem dás a vida A todos os seres E o exército do céu Vos adora Vós, Senhor Deus Foste quem escolher Abraão Quem o fez deixar a terra de U Na aldeia E que lhe dê o nome de Abraão Encontraste nele um coração fiel E com ele firmaste uma aliança Prometendo dar a sua posteridade A terra dos cananeus Dos iteus Dos amorreus Dos feroseus Dos jerguzeus Dos gregeseus E cumpristes a vossa palavra Porque sois justo Vistes a aflição de vossos pais no Egito E ouviste os seus clamores Junto no mar vermelho Operastes milagres e prodígios Contra o faraó Contra todos os seus servos E todo o povo de sua terra Porque sabias Que haviam tratado com arrogância Os nossos pais E adquiristes um renome Que perdura até os nossos dias Fendestes o mar diante deles Que passaram a pé enxuto Mas precipitastes nos abismos Todos os que os perseguiam Como uma pedra Atirada às profundezas das águas Vós os guiastes durante o dia Por uma coluna de nuvem E de noite por uma coluna de fogo Para iluminar o caminho Que deviam seguir Descestes ao monte Sinai Falaste-lhes do alto do céu E desse-lhes juntas ordenações Leis verdadeiras Preceitos E mandamentos excelentes Fizesse-lhes conhecer O vosso santo nome Santo sábado E prescrevesse-lhes Pela boca de Moisés Vosso servo Os mandamentos Preceitos E uma lei Do alto do céu Descestes-lhes pão Para saciar a fome E do rochedo Fizesse-lhes urrar água Para matar-lhes a sede E vós os mandaste tomar Posse da terra Que haveis jurado dar-lhes Mas os nossos pais Em seu orgulho Endureceram a serviço E não observaram Os vossos mandamentos Recusaram-se a ouvir E não mais se incomodavam Com as maravilhas Que operassem em seu favor Endureceram a serviço E em sua rebelião Elegeram o chefe Para retornar A sua escravidão Mas vós sois um Deus Sempre pronto ao perdão Clemente e compassivo Vagaroso em colorizar-se E rico em bondade E assim não nos abandonastes Mesmo quando Fabricaram para si Um bezerro de metal fundido E vos ultrajaram Grandemente dizendo Ser aquilo Deus Que os tirara do Egito Usastes de muita misericórdia E não nos abandonastes No deserto E a coluna de nuvem Que os guiava Durante o dia Em sua viagem Bem como a coluna de fogo Que lhes iluminava O caminho Que deviam seguir Durante a noite Não lhes foi arrebatada Deste-lhes o vosso Bom espírito Para torná-los prudentes Não lhe recusastes Vosso maná Para seu alimento E deste-lhes água Para estancar a sede Durante quarenta anos Provestes as necessidades Deles no deserto Sem que nada lhes faltasse Suas vestes Não se estragaram E nem seus pés incharam Vós os vivastes Dos reinos E dos povos Cujas terras São repartistas Entre eles Tomaram posse Da terra de Sion Da terra do rei Ezebom E da terra de Og E rei de Bazan Multiplicasse seus filhos Como as estrelas Já feitas De vinhas olivais E muitas árvores frutíferas Ouvistes do alto do céu Mas eles Mas eles em sua arrogância Desobedeciam Mas mesmo assim Vossa grande misericórdia Vos impediu Vos impediu de aniquilá-los Porque procedestes Com lealdade Estamos na própria terra Nossos chefes E seus irmãos E se comprometeram E não reclamaram Que cada ano Nas épocas determinadas Trouxesse ao templo O material necessário Para manter aceso O fogo do altar Do Senhor Nosso Deus De conformidade Com o que está escrito Na lei Tomamos o compromisso De levar ao templo Cada ano Primícias de nosso solo E as de nossos campos De apresentar Igualmente A sacerdote Que faz o serviço Da casa de Deus Como está prescrito Na lei Os primogênitos Dos nossos filhos De nossos rebanhos E os primogênitos De nossos bois E de nossas ovelhas Do mesmo modo De levar aos sacerdotes Nas salas Da casa de Deus As primícias De nossos alimentos Nossas oferendas Assim como Dos frutos De todas as árvores Do vinho e do azeite E de entregar O dízimo De nossos solos Levitas Que estavam encarregados E transportá-la Para toda A aglomeração Agrícolas Um sacerdote Da linhagem de Araão Acompanharia os levitas Quando recebessem o dízimo E os levitas Trariam o dízimo Do dízimo A casa de nosso Deus Para as salas Que servem de depósito Porque os filhos De Israel E os filhos De Levi Devem trazer Para essas salas As primícias Do trigo Do vinho E do azeite Nessas salas É que se acha Os utensílios Do santuário E é ali Que os sacerdotes Se encontram em serviço Bem como os porteiros E os cantores Assim É que nós Não mais queremos Negligenciar A casa De nosso Deus Capítulo 11 Recenseamento Da população De Jerusalém Estabelecendo Seus chefes Do povo em Jerusalém Um em sua propriedade Na sua cidade Estabelecendo-se Jerusalém Filhos de Judá E filhos de Benjamim Entre os filhos de Judá Ataias Filhos de Osias Filhos de Zacarias Filhos de Amarias Filhos Safatias Filhos de Malaléu Dos filhos de Fares E Mazias Filhos de Baruc Filhos de Coosan Filhos de Azias Filhos de Adaias Filhos de Oriabe Filhos de Zacarias Filhos de Sela Total dos filhos de Fares Que habitaram em Jerusalém 478 homens valentes Eis os filhos de Benjamim Salú Filhos de Mesolã Filhos de Joéb Filhos de Fadaias Filhos de Calais Filhos de Mazias Filhos de Etel Filhos de Isaías E depois dele Gabá e Salai Ao todo 928 Joel filho de Zeca Era o chefe E Judá filho de Senua O segundo comandante Da cidade Entre sacerdote Gedaias Filho de Joiarib E Joaquim Saraias Filho de Osias Filho de Mesolã Filho de Sadoc Filho de Mairote Filho de Aquitob Príncipe da Casa de Deus E seus irmãos Que trabalhavam No serviço do templo 822 Adaias Filho de Eruan Filho de Felelias Filho de Amzi Filho de Zacarias Filho de Fassuro Filho de Melquias E seus irmãos Chefes de família 242 E Amasai Filho de Azareel Filho de Azir Filho de Mesolomate Filho de Emé E seus irmãos Fortes e Valentes Em número de 128 Zabidiel Filho de Agadol Era o seu chefe Entre os Levitas Semeas Filho de Azub Filho de Eziricã Filho de Azabias Filho de Benu Sabatai E Jeusabade Subintendentes dos trabalhos Exteriores Da Casa de Deus Entre os chefes Dos Levitas Matanias Filho de Mircas Filho de Izabide Filho de Assaf O chefe Que entoava o cântico De louvores No templo de oração Bequibesias O segundo Entre os seus irmãos E Abdias Filho de Samua Filho de Galaal Filho de Ditum Total dos Levitas Residentes Na Cidade Santa 284 E os porteiros Acube Teumon E seus irmãos Guardiões das Portas 172 O restante dos israelitas Sacerdotes E levitas Estabeleceu-se Em todas as outras cidades De Judá Cada um em sua propriedade Os natineus Estabeleceram-se No quarteirão de Ofel Tendo à frente Sila e Gasfa O chefe Dos levitas De Jerusalém Era Ozi Filho de Bani Filho de Azabias Filho de Matanias Filho de Micas Um dos cantores Filho de Assaf Encarregado Do serviço Da Casa de Deus Havia uma ordem Do rei Consonente a eles A um salário Determinado Era entregue Cotidianamente A seus cantores Vetaias Filho de Mezebel Da linhagem De Sara Filho de Judá Era comissária Do rei Para todos os negócios Civis Quando as pequenas Cidades De seus arredores Descendentes de Judá Estabeleceram-se Em Cariate Arbe E em suas aldeias Em Digdom Em suas aldeias Em Caseel Em suas aldeias Em Jesua Em Molada Em Bet-Falete Em Acer-Sual Em Berzabé Em suas aldeias Em Cizelag Em Mecona Em suas aldeias Em Remon Em Saraá Em Jarmut Em Sanoé Em Adolã Em suas aldeias Em Laques E no território Em Azeca E nas suas aldeias Estabeleceram-se Desde Bezabé Até o vale de Enon Descendentes de Benjamim Estabeleceram-se Desde Gada Até Máquimas Estabeleceram-se Em Máquimas Estabeleceram-se Em Máquimas Bequê Bequê-Bezias E Ani Seus irmãos Atenavam com eles Josué Gerou Joaquim Joaquim Gerou Eliasib Eliasib Gerou Joiada Joiada Gerou Joanã Joanã Gerou Gedua Eis o chefe Das famílias Sacerdotais No tempo De Joaquim Para de Saraias Maraías Para de Jeremias Ananias Para de Esras Mesolã Para de Amarias Joanã Para de Meluque Jônatas Para de Sebanias José Para de Arim Ednas Para de Mairote Euzi Para de Ado Zacarias Para de Genton Mesolã Para de Abias Zecri Para de Miniamim E Moodias Moodias Feuti Para de Belga Samoa Para de Semeias Jônatas Para de Joiaribe Matanai Para de Gedaias Ozi Para de Selai Selai Para de Amoque Eber Para de Osias Asabias Para de Gedaias Natanael Sob o reinado de Dario Rei da Pérsia Fez-se uma lista de todos os chefes de famílias Levíticas Sacerdotais Do Tempo de Eliazib De Joiada Joanã De Gedua No livro das Crônicas Os chefes das famílias Levíticas Só estão Escritos Até O Tempo De Joanã Filho de Eliazib Os chefes dos Levitas Foram Pois Asabias Cerebias Josué Benuí E Cadimiel Encarregados Com seus Irmãos Colocados Diante Deles De Alternar Com eles O Serviço Dos Louvores Ao Senhor Segundo Rito Instituído Por Davi Homem De Deus Matanias Bebequibizias Abdias Mesolã Teumon Iacub Eram Porteiros E tinham A Guarda Das Portas Tóis Eram Os Que Estavam Em Funções No Templo De Joaquim Filho De Josué Filho De Jodedec E No Templo Do Governador Neemias De Esdras O Sacerdote E Escriba A Inauguração Dos Muros De Jerusalém Por Ocasião Da Inauguração Das Murales Jerusalém Convocaram-se Os Levitas De Todos Os Lugares Onde Habitavam Para Que Viesse A Jerusalém Celebrar Alegremente Tal Dedicação Com Tinha Construído Aldeias Nos Redores De Jerusalém Os Sacerdotes E Levitas Purificaram-se E Depois Purificaram Porro As Portas E A Muralha Fiz Então Subir A Muralha O Chefe De Judá E Formei Dois Grandes Coros Para O cortejo Um Ia Para A Direita Por Cima Da Muralha Na Direção Da Porta De E Terqueira Em Seguida Caminhava Os Josaias É Metade Do Chefe De Judá Azarias Ezra Mesolã Judá Benjamim Semeas E Jeremias Depois Os Filhos Dos Sacerdotes Controbetas Zacarias Filho De Jônatas Filho De Semeas Filho De Matanias Filho De Miquéas Filho De Zacur Filho De Asaf E Seus Irmãos Semeas Azareel Malalai Galalai Mai Natanael Judá E Anani Com Ia Frente Deles Chegando A Porta Da Fonte Subiram Reto Diante De Si Os Degraus Da Cidade De Davi Pela Subida Da Muralha Que Protege A Casa De Davi Até Atingir A Porta Da Água Ao Oriente O Segundo Coro Pôs-se A Caminho Por Cima Da Muralha Do Lado Oposto E Eu O Seguia Com Outra Metade Da Multidão Passando Por Cima Da Torre Dos Fornos Caminhou Se Até Muralha Larga Depois Por Cima Da Porta De Efraim Da Torre De Ananeel Da Torre De Mea Até A Porta Das Ovelhas E Paramos A Porta Da Prisão Os Dois Coros Se Detiveram Na Casa De Deus Bem Como Eu E a Metade Dos Magistradas Que Me A E Os Sacerdotes Eliakim Masias Nimim Miqueias Elionenai Zacarias Aranias Munidos De Trombetas E Masias Semeias Eleazar Osir Joanan Melquias Elan E E E Os Cantores Se Fizeram Ouvir Sob A Direção De Jesraías Ofereceram Naquele Dia Grandes Sacrifícios E Houve Muita Alegria Porque Deus Havia Dado Ao Povo Um Grande Motivo De Alegria As Mulheres E As Crianças Tomaram Parte Também Nas Festividades E De Muito Longe Ouviam Se Os Gritos De Alegria Que Ecoavam Em Jerusalém Naquele Tempo Estabeleceram-se Homens Para Guardar As Salas Que Serviam Depósitos Para As Oferendas As Ofertas As Primícias E Os Dízimos Onde Foram Recolhidas Em Suas Diversas Divisões A Partes Assinaladas Pela Lei A Sacerdotes E Levitas O O povo De Judá Alegrou-se Vendo Em Seus Postos Sacerdotes E Levitas Os Quais Do Mesmo Modo Que Os Cantores E Porteiros Aseguravam Serviço De Seu Deus E Os Ritos Da Purificações Segundo A Orte De Davi E Salomão Seu Filho Com Efeito No Tempo De Davi De Asaf Havia Chefes De Cantores Que Cantavam Louvores E Ações De Graças A Deus E Agora No Tempo De Zorobabel E De Nemias Israel Inteiro Servia Cotidianamente Porções Destinadas A Cantores E Porteiros E Dava As Ofertas Sagradas Levitas A Quais Entregavam Sua Parte Aos Filhos De Araão E Agora O Último Capítulo Terminando O Livro De Nemias Reformas Capítulo 13 Naquele Tempo Por O O O O O O O Mita E Moabita Jamais Deveriam Ingressar Na Assembleia De Deus Porque Não Tinham Vindo Ao Encontro Dos Filhos De Israel Com Põe Água E Haviam Contratado Balaão Para Amaldiçoá-los Maldição Que Nosso Deus Mudar Em Benção Logo Que Se Ouviu A Leitura Dessa Lei Excluíram De Israel Todos Os Elementos Estrangeiros Antes Disso Sacerdote Elias Ibe Intendente Dos Repostos Da Casa De Nosso Deus E Parente De Tobias Colocar A Disposição Desse Último Uma Grande Sala Onde Se Depositavam Até Então As Oferendas Os Incensos Utensíveis Do Dízimo Do Trigo Do Vinho Do Azeite A Taxa Dos Levitas Dos Cantores E Porteiros E As Ofertas Devidas aos Sacerdotes Quando Eu Fazia Tudo Isso Eu Não Estava Mais Jerusalém Porque No Trigésimo Segundo Ano Do Reinar De Atachestes Rei Da Babilônia Fui Ter Com Rei Decorrendo Algum Tempo Voltei A Jerusalém Com A Crescência Do Rei E Tive Conhecimento Do Mal Que Havia Cometido Elias Ibe Em Favor De Tobias Colocando Lhe A Disposição Uma Sala Dos Atos Da Casa De Deus Fiquei Grandemente Indignado Mandei Tirar Para Fora Do Quarto Todo Mobiliário De Tobias Ordenei Que Purificasse A Sala E Fiquei Colocar Os Outensílios Da Casa De Deus As Oferendas E Incenso Soube Também Que As Dádivas Devidas Levitas Não Já Tinham Se Entregues E Que Os Levitas E Cantores Encarregados Do Serviço Tinham Se Retirado Cada Um Para Suas Terras Censurei Os Magistrados E Disse Lhes Por Que Fui Abandonada A Casa De Deus Depois Reuni Os Levitas E Cantores E Os Recoloquei Em Seus Postos Então Todo Judá Trouxe Para Os Armazéns Do Dízimo Do Trigo Do Vinho E Do Óleo Confiei Em Tendência Dos Armazéns Da Sacerdote Sedemias Ao Escriba Sadoc Fadaias Um Dos Levitas Com Su Auxiliar Anã Filho De Azur Filho De Matanias Porque Tinha Reputação De Integridade Foram Encarregados De Fazer A Distribuição A Seus Irmãos Recordai-vos De Mim Ó Meu Deus Que Fiz Tudo Isso E Não Apaguei De Vossa Memória Os Atos De Piedade Que Fiz Pela Casa De Meu Deus E Por Seu Culto Na Mesma Épo Encontrei Em Judá Homens Que Pisavam Uvas Durante O Sábado Carregavam Molhos E Transportavam Jumentos Vinho Uva Figos E Toda Espécie De Fardos Levando-os Para Jerusalém Em dia De Sábado Admoestei-os Então A respeito Do Dia Em que Vendiam Seus Produtos Havia Também Alguns De Tiro Estabelecidos Na Cidade Que Traziam Peixes E Toda Espécie De Mercadorias Que Vendiam Em dia De Sábado A Judeus Em Jerusalém Dirigi-me Aos Importantes De Judá Procedeis Muito Mal Profanando O Dia De Sábado Vossos Pais Faziam O Mesmo E Foi Por Isso Que Deus Fez Cair Todas Essas Desgraças Sobre Vós E Sobre Essa Cidade E Vós Irei Acender Sua Cólera Contra Israel Profanando Sábado Em Consequência Logo Que As Portas De Jerusalém Foram Cobertas Pela Sombra Antes Do Sábado Mandei Que Se Fechassem As Portas E Só As Abrisse Depois Do Sábado Ademais Coloquei Nas Portas Alguns Dos Meus Homens Afim De Impedir Que Qualquer Mercadoria Entrasse Durante O Sábado Então Os Negociantes E Vendedores De Toda Espécie De Produtos Passaram Uma Ou Duas Mandarei Castigar Vos Cessar Então De Vir Durante Sábado E Ordenei As Levitas Que Se Purificassem E Viesse Guardar As Portas Para Santificar O Dia De Sábado Recordar De Mim Ó Meu Deus Por Causa Disso E Tenho De Piedade De Mim Segundo A Vossa Grande Misericórdia Naqueles Dias Encontrei Judeus Que Se Tinham Casado Com Mulheres De Dia Com As Línguas De Outros Povos Admoestei Os De Amod Suei Até Bati Em Muitos Arranquei Os Cabelos De Alguns E Ordenei Eles Em Nome De Deus Que Não Mais Desse Suas Filhas Aos Filhos Estrangeiros E Não Tomasse Filhas Estrangeiras Para Seus Filhos Nem Para Si Mesmos Não Foi Esse Disse O Pecado Salomão Rei De Israel Não Existia Rei Algum Como Ele Entre A Multidão Das Nações Era Amado De Seu Deus E Deus O Tinha Tornado Rei De Todo Israel Contudo Foram As Mulheres Estrangeiras Que Induziram Tal Homem A Pecar E Haveremos De Ouvir Que Estais Cometendo Esse Grande Crime E Que Sois Ainda Infieis A Nosso Deus Disposando Mulheres Estrangeiras Ora Um Dos Filhos Joiada Filho Do Sumo Sacerdote Eliazib Tornaram-se Genro De Saabalate O Oronita Expulseio Para Longe De Mim Recordai-vos Ao Meu Deus Daqueles Que Profanaram Assim O Sacerdócio E Deveres Sagrados Sacerdotes Dos Levitas Foi Assim Que Purifiquei O Povo De Todo Elemento Estrangeiro Coloquei Em Vigor Os Regulamentos Que Sacerdotes E Levitas Deviam Observar Em Seus Respectivos Místeres E Restabeleci A Oferenda Da Madeira Nas Équas Determinadas Bem Como As Primícias Levai-o Em Conta Ao Meu Deus Para O Meu Bem E Aqui Termina A Leitura Do Livro De Neemias Até Amanhã Se